Música Salve galera, toco las paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu o evento arena com novidades muito boas, galera do céu Deixa eu mostrar aqui para vocês o evento da arena, tá? Cara, primeira mudança que teve aqui, é isso aqui da atualizar A gente consegue atualizar aqui, tá? E para ver novas premiações Ontem na live eu mostrei isso daqui, beleza? A mudança, vou fazer aqui em vídeo de novo, tá? Vou atualizar aqui para ver se... Aqui é tão interessante assim, né? Vê o polímero aqui agora, a premiação parece que não muda muito Vocês viram, eu te desenhei 25 moedas Porém, a incrível novidade, galera Aparente que dá para você fazer pelo menos mais de uma vez A gente vai confirmar agora se ele é infinito, tá? Porque quando eu completei ontem este evento, galera Peguei 50 marcas da excelência Para você que está precisando, eu quero essas marcas da excelência Então vou fazer arena aqui quantas vezes der, tá? E é 25 moedas, tá? Para atualizar aqui E vem dois arquivos de projetos raros, tá? Aqui eu não acho tão interessante, é bom até para iniciantes Aqui algumas coisas, porém A premiação melhor seria aqui em diante, tá? O projeto, para mim, eu já tenho todas as modificações Mas para você que está querendo um pacote de modificações Aproveita! Quando você finaliza tudo isso daqui Dá para você atualizar e fazer de novo por moedas Mostrei na live de ontem, tá? Estou explicando aqui no início do vídeo Porém, a gente vai fazer aqui, galera Eu estou com algumas armas Sem nenhuma modificação, tá? Cara, eu até esqueci Deixa eu voltar aqui para a base Para ver se o curandeiro vai estar ali Uma coisa que eu indico para você Vai estar com o bônus em cada arma, tá? Tu trouxe elas aqui E o curandeiro também tem um buff de 10% Deixa eu ver se ele está aqui na base Aqui, peraí Beleza, galera O curandeiro está aqui na base E este efeito aqui vai te ajudar muito, ó Ele causa 10% de dano na arma de fogo, tá? Então vou assistir aqui a propaganda E já volto com vocês Prontinho, galera Já assisti aqui a propaganda E o efeito vai durar por uma hora, tá? Confirma aqui se você recebeu o seu efeito Pois essas propagandas às vezes bugam, né, galera? Ó, eu recebi o meu efeito aqui Estou com 10% de dano na arma de fogo Então vamos voltar agora lá para o evento da arena E vamos fazer ela sem modificações, galera Bora, se bora E chegamos aqui, tá, galera? Vamos conversar aqui com ele agora, tá? Tem algumas estratégias aqui no evento da arena Para você poder estar, ó, aqui De 30% de dano na VSS 30% de dano na VSS 50% de dano na AK-47 Não mudou aqui Mano, é... Aconselho que você assista o vídeo até o final, tá? Para você entender as estratégias aqui Até o level 1, galera Você consegue estar fazendo a eliminação desses zumbis aqui, ó Na Glock Pode ver que eu estou sem arma... É... Eu estou sem modificações na arma e tudo mais, tá? Então até o início aqui é de boa É tranquilo Deixa eu vir para cá para ele não ficar enchendo muita vida Não pode deixar ele chegar próximo de você, tá? Para ele não ficar soltando esses especiais aqui Certo? E não atrair os outros inimigos Você também não pode encostar nessa muralha, tá? Nesse muro aqui Senão ele vai chamar Porém, na rodada 1 e rodada 2, galera É tranquilo, tá? O máximo que ele vai fazer é ficar soltando esses baratos aí no chão, tá? Eu estou com a Glock sem modificação aqui Para a gente poder estar fazendo esse procedimento Não vou cortar nada Não vou acelerar nada, tá? É... Eu espero... Comentem aí se vocês gostam de vídeos assim, tá? Beleza? Eu costumo não fazer corte no vídeo nem nada Para mostrar o passo a passo certinho Então a gente vai fazer todas aí Se você não tiver tempo de assistir agora Pausa, tá? Assiste um pouquinho Beleza? Volta, assiste depois O importante é você pegar as dicas aí, ok? Vamos lá Olha, tem um bug aqui também, cara Que o personagem ele não atira Ele para Não sei se vocês observaram Ali tem umas horas que o personagem ele para Certo? E fica sinistro a coisa, ó Beleza? Vale lembrar que se você tiver com a Glock com modificação Também não vai mudar muita coisa Até ajuda, tá, galera? Porém a Glock sem modificação, cara É... Ela tá com... As armas que causam mais dano aqui nele, ó É a VSS, tá vendo? Deixa eu colocar outra Glockzira aqui, ó Vai soltar o poderzinho dele Mas não tem problema não Vamos finalizar aqui na Glock Qualquer coisa eu pego mais Glockzira aqui nas mensagens Uma Shotgun, galera Também seria bom, tá? Para você estar utilizando Porém a Shotgun Ela é um pouco mais lenta, né? Então Pode ser que o... Eu vou pegar uma Shotgun aqui nas mensagens A gente intercalando com a Shotgun E a Glock, tá? Sem modificação Elas são armas muito boas A própria VSS sem modificação Ela é uma arma muito boa, né? Pode ver que lá no Bunker Bravo lá, cara Deu pra aguentar lá o Bunker Bravo Eu fiz, né? Sem modificação Beleza? Ó, então ganhamos 400 pontos Outro... Outra coisa positiva que veio aí nessa atualização Foi essa pontuação Antes era 400 Eles mudaram, né? Aí reduziram e voltaram para os 400 pontos Novamente Gostei muito disso daí, tá? Galera Agora vale a pena Pelo menos estar fazendo Né? Essa arena aqui também Por conta da pontuação Beleza? Vamos testar um pouco da Shotgun agora Vou lembrar que essas armas aqui Até a rodada 2 É bom Na rodada 3 Já começa a ficar um pouco mais complicado De você estar utilizando Essas armas aqui, tá? Eu indico que você utilize sim As armas que pedem o evento, tá? Até que ela não é tão lenta não, tá? Galera A Shotgun também é bacana aqui, ó Ó, ele vai soltar o especialzinho dele Tá vendo que você não pode deixar Ele chegar próximo de você? Quando ele chega próximo Ele faz alguma coisa? É que tá na rodada 2, tá? Na rodada 2 Na rodada 3 Ele vai começar a chamar os parasitas Beleza? Aí você sim consegue fazer É... Na... Do jeito que a gente tá aqui Na Shotgun Na Glock Certo? Porém é aquela, né? Galera Você vai gastar muito mais Ó, pode ver que já tá dando 9 de dano A Glock No começo a gente tava com 13, né? Agora tá dando 9 de dano Cara Ó, ó A Shotgun ainda tá dando Um dano considerável No inimigo 31, tá? Então a Shotgun Eu gostei aqui De tá utilizando ela Vou intercalar aqui Entre a Glock Beleza? Então Cada round Até o 2 Dá pra você fazer aqui na arminha Até na arminha branca, tá? Galera Se você não Se você... É... Só que você vai gastar mais roupas também, né? Se for na arma branca Beleza? Vai gastar mais roupas E cura aí, né? Galera Se tiver bastante comida É... Na sua casa Cenoura Feijão Essas coisas assim Pra você tá utilizando até eles como cura, né? Beleza? Agora vamos lá Caraca, na Glock demora demais Deixa eu acabar logo com essa Aí eu utilizo a Shotgun Certo? Gostei também da Shotgun Só que é o seguinte, tá, mano? As armas quebram muito rápido, velho Olha isso Mano E considere deixar também, ó O likezão aí Pra fortalecer, tá, mano? A gente chegar aí Bastante likes nesse vídeo Pra... São 3 dias de eventos, né, mano? Pro YouTube divulgar mais Este vídeo aí pra galera O canal também Ele é pequeno, né, galera? Ele depende muito aí De... De ações como essa, né? Como o seu like O seu comentário no vídeo O seu compartilhamento, né? Isso já ajuda qualquer outro canal, né? É um canal pequeno assim Que nem o nosso Cara, ajuda demais na evolução aí, beleza? Que é constante, mano A plataforma aí sempre cobra A gente de uma forma, né? Que vocês estão ligados Vamos lá Beleza? Pra quem não sabe, galera Eu só trabalho com o YouTube Atualmente, tá? Então... Isso daqui me ajuda demais Sucesso E o... O bug das modificações também Beleza? Falando aí no vídeo aí No grupo do WhatsApp Entra no grupo do... Eu ia fazer um vídeo separado Mas eu já vou avisando Nesse aqui, ó Avisei na live de ontem Eita, pega Avisei na live de ontem também O ruim que essa daqui ele... Agora eu não vou estar Utilizando mais Glock, tá? O próximo level Tá vendo que ele não pode Deixar ele chegar próximo de você? Olha o que acontece Quando ele faz isso Tá vendo, ó? Até na rodada 2 Fica complicado É que a Shotgun Ela é um pouquinho mais lenta, né? Querendo ou não, ó Vou utilizar a Glock Zer aqui Beleza? Enchei um pouquinho da vida E já tá quase fazendo Fazendo a eliminação dele, tá? Que nada Muito bom Vou colocar aqui Agora vai ficar um pouco mais rápido Beleza? Só esses dois aqui Pra falar a verdade Eu acho que... Eu vou falar... Ó, 400 pontos Agora vamos utilizar A VSS, tá? Mostrando pra vocês Que dá pra fazer Nessas armas aqui Beleza? Agora eu vou estar Utilizando a VSS Pra gente ver O dano que ela causa Que é incrível, tá? Então 3 caveiras aí agora Tá? Tô... Traga... É, vem pra cá Vem pra cá Que ele vai chamar os... Cadê os parasitas? Não chamou os parasitas? Ó, chamou os parasitas Demorou pra chamar, hein, galera? Demorou Me atrasou Você tem que vir pra cá Pra... Faz isso aqui com os parasitas Tá vendo? Demorou pra vir os parasitas ali, hein, mano? Não tem problema não Beleza A gente dá um jeito ali 1500 de vida Certo? Tá tirando o mesmo dano Da... Da shotgun, cara A VSS? Caraca, mano A shotgun eu achei que ela deu... Ela entregou um dano muito... Muito elevado Eu não... Eu não tava esperando que ela tirasse Tudo aquilo de dano Tá vendo? Ela tá tirando o mesmo dano da VSS, cara Sendo que agora que atualizou Provavelmente sim A shotgun Ela tá com dano reduzido, tá? Vamos lá Beleza Só circulando Tá vendo? Não encoste no muro Não deixa ele chegar próximo de você Vai circulando assim, tá, galera? Eu tô mostrando aqui Você vai falar Nossa, mas a arena é assim Cara, a arena é difícil pra caramba, tá? A arena é difícil pra caramba Se você não fizer esse procedimento aqui De ficar circulando o mapa E mantendo a distância Cara, vai vir muito daqueles parasitas Certo? Eles vão tirar ali Vai encher a vida dele E ele vai ficar soltando aquele especial lá Que você viu, né? Vários daqueles outros especiais Ele vai ficar soltando Os outros boss Também A mesma forma Certo? Eu ia fazer isso em live Sem modificações Porém, hoje eu não vou fazer live Quarta-feira Né? Hoje eu não vou fazer live Então esse vídeo Eu ia ter que publicar Até no horário da live Porém, eu tô com Vários vídeos pra gravar Esse aqui, provavelmente Agora eu tô gravando À meia-dia e trinta e quatro Beleza? Comecei a gravar até tarde, mano Enquanto Olha isso, mano Três vezes errou o tiro, cara Nossa, mano Aí eu vou Enquanto Eu vou deixar o vídeo editando Enquanto eu vou preparando o almoço Né? E vou gravando outros conteúdos Então de noite terá outro vídeo Certo? Vou publicar muito vídeo não Porque a quarta-feira Eu deixo aí pra gravar os vídeos, né? Eu publico tudo duas vezes Aí ferrou Vamos lá Bora Trinta e um E finalizou Tá, galera? Olha aí Quatrocentos pontos pra casa Certo? Agora vamos fazer outro evento Vocês separaram Que eu tô fazendo na cenoura, né? Tá vendo? Ó, chama ele pra cá Certo? Ó, chama ele pra cá Aí vai vir os parasitas Beleza? Agora a gente vai pra lá, ó Aí a gente faz esse caminho aqui Tá vendo? Ó Beleza? Aí, perfeito, ó Ele vai soltar especial Toma cuidado Fica de longe É porque ele acertou a gente ali, né? Será que ele vai soltar de novo? Opa Encostei na parede ali Foi sem querer querendo Deixa eu colocar outra VSS Perfeito Eita, me acertou ali Foi sem querer querendo, tá? Caraca, encostei ali na parede Ixi, eu encostei de novo Pode ver Se você vai encostando na parede Ele vai soltando esses especiais aqui, ó Isso vai te atrapalhando, tá? Cheguei muito próximo dele Perfeito Tá, agora eu acho que não tem mais parasitas, não Agora é só manter a distância, tá? Deixa eu colocar aqui a cura É um negócio pra correr Não encosta no muro Caraca, velho Ó, não deu tempo Não encostei Parece que ele tá mais rápido, cara Tomou poção Tomou poção Tomou poção Velocidade Certo? Vai continuando Deixa eu comer um pouquinho de cenoura aqui Pra encher a fome e sede Onde trazer e utilizar ela como cura É isso, né? Olha lá 904 Poder dizer, mano O personagem que você viu, cara Mano, esse jogo eu vou te contar Eu vou mandar outro suporte Vou mandar Mano, tá incrível, cara Você faz bonitinho E o personagem anda sozinho, velho Você mandou suporte Suporte É Não sei o que tá acontecendo É assim mesmo Não tem suporte É Você tá jogando pelo PC Por conta do PC Aí você manda suporte pelo celular Seu celular Que não aguenta o jogo O celular 2GB de RAM Não é suporte O lanche tem Os caras, mano Vou te contar Esse é o pior erro Que tá acontecendo no jogo atualmente Deixa nos comentários aí, galera Eu vou fazer um vídeo Tem que fazer um vídeo, mano Vou fazer um vídeo Falar pra deixar nos comentários Quantas pessoas tá passando por isso Deixa aí também nos comentários, tá galera Porém eu vou fazer um vídeo específico Por conta disso Eu vou gravar Eu vou colocar o título assim A pior coisa que aconteceu no jogo Né O jogo Eu pararia com o jogo Por conta disso hoje Tipo isso, tá galera Por conta desse erro aí Beleza Então vamos chegar aqui no level Máximo E ó Eu trouxe 5 VSS Caraca Eu trouxe um monte de VSS E a gente gastou aqui Foi duas, né Gastei a primeira A segunda agora Por conta da que a gente Utilizou a Utilizou a Utilizou a Utilizou a Glock Ali de início, né Ó Vamos vir aqui Aí, aqui Agora deu mais certo Vim aqui Bonitinho, manso Opa Me acertou ainda Não era pra ter feito isso, não Não teve problema, não Calma, calma Não criamos cânico Não, 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 não Nazarento Sorte que ele acabou de chamar A zumbizada Tá Então ele não vai chamar de novo De início assim É bom você Ó Vinte e três Vinte e oito Cara Pensei que era vinte e três Vinte e oito Ainda tá um dano muito ruim Para lembrar que eu tô sem modificação nenhuma Nas armas Tá Sem mod nenhuma nas armas Ok Beleza A gente já tá finalizando aqui Opa E eu vou mostrar pra vocês uma coisa Eu não vou fazer Pra falar a verdade Até o O último level Eu só quero as estrelas As marcas Da excelência Tá Só quero as marcas Da excelência Eu não vou nem pegar muita não Senão vou ficar com muita Tá E essas marcas Da excelência A gente vai ganhando Então vou atualizar Eu acho que aqui a arena Só mais uma vez Pra mostrar pra vocês Em vídeo Faço arena novamente E paro Tá Vou ganhar 150 marcas Da excelência E fazendo três vezes Porque a única premiação Pra mim que compensa É essa Tô gastando essas armas aqui Porque eu também tenho bastante Né E também não gasta muito Nesse evento ali Vocês viram Dá pra fazer na clock Utilizo umas três VSS ali Né A gente vai Tá na terceira VSS Né Galera Terceira VSS Será que ela vai aguentar Esse Eliminar esse boss aqui Por completo Ou vou precisar pegar outra Nas mensagens Quer dizer Aqui na No baú Inventário Né Eu acredito que essa Já vai valer a pena Tá Beleza Olha lá Ela já vai dar conta sim Já tá com 600 de vida Continuando E o próximo É o Gess Feroz Beleza Gess Feroz Vamos lá Trazer ele pra cá Pode ver Não encosta nos muros Não deixa ele chegar próximo Parece galera Que essa é A última rodada Nem parece Tá tão fácil Parece que é a primeira Até Não Tá vendo O único problema Das armas aí Sem cessos Que estão pedindo evento É que você vai precisar Parar Para trocar de arma Pois elas vão quebrar rápido Né Nessa troca de arma Ele pode estar Se acertando E chamando os parasitas Entre outras coisas Que ele é especial Né Por isso que é ruim Aí você vir com outra arma Só isso também Na hora da troca de arma Né Então concluímos aí Tá galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês Agora A premiação que a gente pegou Deixa eu fazer um autosave aqui Tá É Calendário Arena Beleza Olha aí galera Vamos ver se ela tá normal Ó Pegar Tudo Tá Vamos pegar tudo aqui Essas recompensas Não apareceu Uma coisa que eu acho Que vai acontecer Só se a gente fizer Até a rodada 15 Né Pra poder tá Atualizando O Vamos fazer até a rodada 15 Vamos fazer todos então Aqui eu vou fazer completa Né Infelizmente Aquele pacote A gente vai ter que fazer Gess Feroz Tá galera Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou fazer na arma da Gênesis Beleza Vou colocar aqui na arma da Gênesis Porque na Glockzera Vocês viram ali Eu já expliquei como é que funciona Certo Porém na Glockzera Vai demorar pra caramba Mano O vídeo aqui Ele já tá com a duração De 19 minutos Tá pega Tá certo que eu não Teve os cortes aí Né Deu entrando na base Tudo mais Beleza Então pro vídeo não ficar muito longo Eu vou fazer na arma da Gênesis Tá Porém ó Dá pra você fazer aqui na Glock Tá vendo ó Os dois rounds aí Que nem eu expliquei Tá ok Dá pra você fazer na arma Na Glock aí ó Vamos dar uns tiros nele aqui ó Certo Então compreendido galera Deixe nos comentários aí Que da próxima vez Se vier a arena Mas eu acho que ficou bem É No entendimento aí né Galera Vou fazer na arma da Gênesis aí Mostrei os primeiros vós Os dois também A mesma coisa tá Dá pra você fazer na Glockzera Também Sem modificação Porém cara Infelizmente mano O vídeo se eu for fazer na Glockzera Assim já demora Se eu for fazer na Glockzera Eu percebi agora Tá mano Eu acabei de 20 minutos Eu olhei o vídeo ali Eu falei Caraca velho Tá pega Aquele que tá gravando aqui Não vê né velho Nossa Ainda tem os outros ainda Tá Então vou finalizar aqui Na arma da Gênesis O esquema é o mesmo Tá Vocês viram aí Na Glockzera vai estar Atirando 9 ó Tá tranquilo Você vai circulando E vai atirando na Glockzera Tá ok Galera Deixa Galera Deixa nos comentários aí Olha mano Atirando aí O negócio não vai Ó de novo cara Mano Eu tô pegando uma raiva Disso cara Você atirar aí O personagem Ó lá ó Ah mano Mas cara não Toda hora Véi Ai que raiva cara Tenho disso Pronto Finalizamos ele Deixa aí nos comentários Se você prefere Dessa forma Tá Porém vou estar Utilizando a arma da Gênesis Aqui por conta disso Beleza Pra não Ficar muito demorado Aí Beleza Então vamos lá Vamos fazer a batalha Aqui dos Dos outros Boss Que é sucesso Não atira nele Faz a eliminação Desses aqui Primeiro Dos pequenininhos Tá galera Beleza Faz a eliminação Deles primeiro Pois se você atirar No boss E esse E o boss Derrubar ele Ele vai encher a vida Então não vai valer Muito a pena Você tá fazendo A eliminação Deles Quer dizer Acertando o boss De início Mata os parasitas Ali né Beleza Pode ver Opa Tá tranquileba Aqui do jeito Que a gente tá fazendo Eu vou fazer o teste Vou deixar ele me bater E vou encostar aqui no muro Encostei no muro Deixa ele me acertar Vamos ver se vai Achuar os parasitas Tá vendo E ele encheu um pouco Da vida dele também Tá ok Então eu só fiz aqui o teste Pra mostrar pra vocês Olha lá E ele encheu na vida Vamos ver se ele vai encher muita Ele não encheu muita não Ainda bem Tá galera Eu tava pensando Que ele encheu bastante Da vida dele aí Entenderam por que Eu não Olha mano O personagem Parando no cara Mano Kefir Cara Kefir Eu tô com uma vontade Nossa mano Pô Kefir Velho Caraca Deixa pra eu fazer o vídeo Aí eu falo É isso aqui é É outra coisa Eu vou gravar um vídeo Aí eu falo Todas as coisas Que eu tô querendo falar Né Kefir Pra não ficar Nossa Mas eu vou te contar Mano Nossa Kefir Devia te sentir Vergonha Mano Nossa Você tem que sentir Vergonha Kefir É isso que eu vou falar No vídeo Mano Você tem que ter Vergonha Cara Tem que ter vergonha Na cara Mano De um erro Desse Num jogo Desse Cara Nossa Tem que sentir Muita vergonha Mano Tem que sentir Muita vergonha Cara É possível Que não tenha Vergonha Na cara Mano Um jogo Desse Né Um tempo Atrás Que eu reclamei Desses bugs Aí O O Carenta Comentou Bugs Que Ajudam Que Ajudam No jogo Né Aí Dark Todo feliz Bug Que atrapalha No jogo Ah Que feio Não sei o que Caramba Tá errado Tá errado Cara Pessoal Tipo Pô Mano Lógico Bug É bug Cara Né Mano Infelizmente Aí tem bug Que Atrapalha A gente Desenvolvedor É que tem que Cuidar disso Né Velho A correção E tudo mais Esse aqui Tá horrível Vamos lá Continuando aqui No Jesse Feroz Beleza E eu agradeço Todo Ó Me acertou Quase Agradeço Geral Que tá acompanhando O vídeo Até agora Tá Mano Se você acompanhou O vídeo Até agora Tá assistindo Aí Deixa aí Nos comentários Aí Mano Coloca Hashtag O É Boss Boss Pra eu saber Que você assistiu Até aqui Beleza Lá no finalzinho Do vídeo Vai ter Outra Tag Que eu deixo Pra mandar Um salve Pra todo mundo Porém Eu mando Salve Pra você Também Que assistiu Até aqui Tá Deixa nos comentários Aí Pra eu Ver Quem assistiu Os vídeos Até o final Né Galera Sendo que nem Tá no final Ainda mais Tudo bem Beleza Tamo junto Mano Obrigadão Pela sua presença Aqui no canal Que fortalece Demais Tá Até quem Não gosta Do canal Né Fortalece Também Me mandaram Um print Lá no grupo Lá mano O cara Divulgando Os bugs Lá no twitter Cara Nossa Dei risada Mano Dei risada Cara Falei Caramba Mano Onde que vai O ser humano Dessa forma Ai mano Divulgando Os bugs Lá Eu dei risada Porque Eu acho Que a pessoa Deve ter uns Nove anos Entendeu Nove Dez anos Porque homem Mesmo Não vai fazer Essas coisas Não Mandar no twitter Ainda Cara Meu filho Vai lá Vai dar Atenção Caraca Né mano Tem que Dar risada Sabe O que é engraçado Que geralmente Galera São São canais Estão bloqueados Aqui no canal Por Encher o saco Né Tipo Vem nas lives Fica fazendo Piedinhas Com segundas Intenções Né Fica flotando Fica xingando Nos comentários Eu nem ligo Porque realmente Galera Isso ai é criança Né mano Criança Né Nove Dez Anos Por ai Eu acho Que no máximo Assim uns doze Ai já sabe Né Tem um canal No youtube Não tem como Prejudicar um canal Ai prejudica a comunidade Porque não prejudica não Cara Prejudica vocês Né velho Quando o bug é corrigido Vamos lá Jesse Feroz Ai Encostei na parede Sorte velho Que ele não chamou Hein mano Eu não sei o que tá acontecendo Galera É Tem pessoas que Só de mano Chegar próximo da parede Ele já chama o O O zumbis Tá No meu caso ali Cara Eu cheguei próximo Eu pensei que ele ia chamar Não chamou Vamos lá 400 pontos E esse Esse passe aqui Tá Tá insano Tá Galera Agora vamos utilizar A glockzera Cadê A pistola Né Colocar esse outro Comida desses cenouras Que o negócio vai ficar Um pouco mais complicado É o último Beleza Vocês falam Nossa Mais arena É assim tão fácil Pode ver que eu tô Sem modificação Até né Galera Pode ver que Aqui agora Eles já causaram Mais dano Em mim Né Até o próprio Boss Olha lá Cara Era pra eu ter colocado Outra arma aqui Deixa eu ver se dá tempo Beleza Deu tempo Tá Nossa Que abraço Eu fiz isso Por conta do seguinte Tá Ele não ia chamar Os zumbis aqui Agora Diz que ele acabou De chamar os zumbis Tá Caraca Eu nem vi que a minha arma Tava quebrando Tá Se não Eu já tinha trocado ela Antes Na hora de que eu tô com Bastante arma da Genesis Lá pra reparar Eu tô sem VIP Né mano Tem que comprar o passe Só quando eu comprar O próximo passe Agora eu tô utilizando Por sete dias A bancada de reparos Ou eu vou ficar Ativando mano Esse VIP aqui É porque antes Eu comprava Aquela caixa do cofre Né velho Pra ativar o VIP Que ela é a mais baratinha Porém agora Eu já tenho Já Vou pegar já Já tenho cinco Cofres Né Vou até gravar o vídeo Aqui Pegando o quinto Quatro cofres Na base E um das mensagens Né Pra fazer o bug Então eu não vou comprar Mais essa caixa Cara Comprar por causa Do cofre Né Eu já ativo Depois faço o bug E pego o cofre Né Porém não Já era Agora não sei qual caixa Que eu compro Só pra ativar o VIP Não tô sabendo não Né Ó Então concluímos aqui Tá Vamos batalhar agora Com a do Siloca Vamos pegar as premiações Aqui Do Da arena Certo Ó Pega tudo Certo Vamos lá Agora vamos pra Lúcia e Louca A Lúcia e Louca É na AK-47 50% De dano Na AK-47 Moleque Vai vendo 50% de dano E pode ver que eu tô utilizando cenoura Né Não utilizei Usei algum kit Trouxe 20 Não utilizei nenhum kit Até agora Beleza E armas Sem modificações Sabe qual o único problema De utilizar as armas Sem modificações É que ela gasta mais Certo Só isso Porém ela tá com 50% De dano ali Cara Com as modificações Eu acho que essas armas Aquelas Acho não Vocês viram ontem Né mano A live de ontem Se caso vocês não viram Galera Tem uma live que eu fiz Tá Usando As melhores modificações De cada arma Tá ok A minha VSS Que tá suspeita Eu tenho que rever As modificações Da minha VSS Porém ela ainda tá boa Tá Porém ela ainda tá boa Parece que eles atualizaram a luz Você hein mano Ela não tá mais fazendo aquela curva fechada Ou eu tô fazendo alguma coisa De diferente aqui Tá vendo Essa luz se louca Ela era mais difícil Cara Ela sempre acertava a gente Ali naquela Naquela volta E valeu lembrar também Tá galera No início aqui É Dá pra você fazer na Glock Tá Eu tô fazendo aqui na K47 Por conta do Deixa eu finalizar logo ela As primeiras ondas Dá pra gente fazer Eu tô fazendo aqui na K47 Pro vídeo não ficar muito longo Né Eu mostrei no início lá Você vai fazer o mesmo esquema Nos outros bosta Ok Beleza Se calcou alguma dúvida Deixe aí na descrição Aí É Nos comentários Né Que eu respondo aí vocês Beleza Matar logo esses aqui Pra não ficar atrapalhando a gente Eles tira Eles quebram muita roupa Tá mano O problema desses zumbis É esse mano Eles quebram muito a roupa Vai que não chame de novo Não chamou Agora tem que tomar cuidado Pra não chamar os parasitas Tá vendo O problema da Lucy louca E do Jesse Feroz É que de início Ele já vem com alguma Opa Me acertou ali Ai caramba Nossa Mano Encostei no muro Que sorte velho Ela não chamou os zumbis mano Carambolas Ó Tá vendo aqui ó Eu tava falando que ela tava fazendo a curva fechada É que eu tava dando sorte Você viu que ela tá fazendo a curva fechada Também né ó Vim pra cá ó Senão ela vai acertar Eita Me acertou Quase cara Essa Lucy aqui Ela é a piorzinha de todos os boss Tá Vai vendo Ai caramba Parou de atirar Não fez isso Não Você viu mano Eu odeio esse bug Cara O personagem parar E não atira Cara Ai tem um outro ali Que ele fica soltando a habilidade ativa sozinho Nossa E ontem Foi antes de ontem A gente fazia um evento do laboratório Cara Lá no quarto piso Eu sei modificação nas armas A única modificação que eu tinha era na Glock Com disparo lá pra 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 mandar os zumbis pra trás E soltando a habilidade sozinho Carai Que raiva Nossa Vamos lá Corre Corre Aqui eu acho que eu faço eliminação Será Não Não faz não Ai Morre Acho que não chamou os zumbis Tá Vamos lá Iniciando mais uma rodada Vamos colocar Que a gente trouxe Eu acho que 4 A K47 Não foi Tá na rodada 3 Beleza Caraca O cabelo já tá começando A vir aqui Prequera Vai vendo Lucy Louca Deixa ela acertar aqui Não tem problema não Beleza Importante Não 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 Sete perto de mim Importante esses zumbis não chegarem muito próximos E agora a gente vai concluir Fazendo o mesmo procedimento Tá Vou colocar aqui a autocura Ficar ali a toa Né galera Bora lembrar também Que se eu tivesse com modificações Aqui Taria Mais rápido né Taria mais rápido Desse evento aqui O certo é pegar uma certa distância E meter bala Vim pra cá Cadê Aí beleza Colocar aqui a habilidade de corrida Olha lá Agora consegui acertar ele um pouquinho mais Deixa eu vir pra cá Beleza Não pode deixar se chegar próximo Né galera Olha lá Pronto Vim pra esse cantinho aqui Eita Vai me pegar ali Pronto Toma mais uns tiros aí Pra ficar esperto Beleza Olha aí Olha aí Olha aí Sucesso Tá galera Eita pega Mano E se até agora Você não deixou o likezão no vídeo Aí assistiu até aqui Caraca velho Sério mano Gostaria de deixar o likezão aí Tá pega Você assistiu até aqui Mano Agradeço mesmo Pela sua presença Tá mano Você que assistiu aqui Sabe que você me ajudou demais Tá Eu Opa O canal fortalece aí Por sua presença aqui Tá mano Eu gostaria de deixar seu like aí Se não deixou ainda Acredito que você gostou Mano Você assistiu até aqui Né galera 33 minutos de vídeo Tá constando ali Porém com a edição Vai cair por uns 20 Pior que eu acho que não né A edição Eu só vou cortar A hora que eu entrei na base Lá pra assistir a propaganda E foi pouca coisa né Aqui foi Opa Deixa eu vir pra cá A gente já tá finalizando Muito bom Beleza Agora vou utilizar outra AK-47 As AK-47 a gente utilizou bastante Tá Eu acho que é Tomara que seja a última Não Ainda tem mais uma Eu acho que eu vou precisar De mais uma AK-47 ali Tá Trouxe 4 Né A Lucy louca Ela gasta um pouquinho mais Aparentemente aqui ó Agora pensa galera Tá gastando assim Por conta desses zumbis Não tava gastando tudo isso Tá Então não deixa ela chamar esses zumbis Beleza A primeira não tem como né Ela vai chamar os zumbis aqui Porém cara Não deixa ela chamar mais Vai circulando o mapa aí Tá Vai de boa Senão o negócio vai ser complicado Aí pro seu lado Tá Beleza Vou continuar aqui Depois eu pego outra AK-47 Das mensagens E se você fizer os dois Os dois Dois rounds Dá pra fazer na Glock Reforçando tá Eu gastei essas armas aqui Pra ir um pouquinho mais rápido Imagina se eu tivesse feito na Glock Cara Ia ficar uma hora de vídeo né Pelo que eu pude analisar Então Faz o esquema da Glock No início Tá Duas soldadas na Glock E as outras Ou na shotgun né Vocês viram que a shotgun Também tá Aguentando os zumbis aí De uma forma muito boa Porém não recomendo muito a shotgun não Tá Pois a shotgun eu gosto de tá Utilizando o disparo propagado dela Em outros locais Certo Mas pra você que é iniciante Tudo mais aí Tem alguma shotgun sobrando Dá pra você tá Utilizando ela também Certo A Glock 0 é o mais indicado Pois ela não falha tiros Nem a shotgun Então por isso que elas são boas aí De início né Pra você fazer aí Beleza Cuidado Deixa eu colocar a habilidade aqui Pra correr É Eu vou precisar de outra AK-47 Se você for fazer Desde o início Certo Utilizando a arma Que pede o evento Vai 5 AK Vai 5 AK 5 Trouxe 4 Sem modificação Com modificação Provavelmente você vai utilizar 4 AK-47 aí No máximo Certo Por conta das modificações Que aumenta A força A durabilidade Da arma E tudo mais Aí né velho Vocês entenderam né Beleza Como ela tá crua Aqui Então ela tá gastando Mais rápido E tá causando Menos dano Então tá Tá bem desfavorável Aí a situação Tá ok Vamos ver aqui E eu vou fazer Todos os rounds Eu ia fazer Só até as moedas Tá galera Eu vou fazer Todos os rounds Pra confirmar Se dá pra atualizar De novo O único problema É que só der pra atualizar Se você completar todos Pra mim vai ser ruim Mas tudo bem Não tem problema Vamos ver aqui Como é que tá Arena Concluímos aqui Pegaram tudo Eu já posso parar Aqui né Porém eu vou fazer O último round Pra gente ver Se consegue Tá atualizando Mais de uma vez Beleza Mas se você tiver Precisando dos arquivos De projetos raros Aí também vai ser uma boa AK-47 sem modificação Cara Aqui tem uma Tá Tem mais uma Aqui sem modificação Aquela que tá Com modificação Ali eu acredito Que deve tá pior Do que essa daqui sem Tá Tá silenciador Cara O silenciador é horrível Na arma Beleza Vamos utilizar aqui Cara Não precisa não Deixa eu só encher Vou colocar o kit ali Pode ver Que eu nem utilizei kit É que os zumbis aqui Eles tiram bastante vida Mas não tem problema não Deixa eu já fazer A eliminação desse Beleza Faz a eliminação desse Coloca a autocura Beleza Não deixa chegar perto Agora Pois ela vai chamar Mais zumbis Tá Ai caramba Travou o negócio aqui Cara Olha lá De novo Velho Ah não Ah não Ah não Na última Mano Vocês viram O personagem Para E fica parado Olha minha roupa Quebrando Que ódio disso Tá galera Nossa Só sorte que eu tô gravando Se não eu já tava xingando Até as futuras gerações Da K-FIT Tá velho Nossa Dá um Desespero Quando acontece isso Não é desespero Dá um Nossa O sanguinho sobe Né Eu fico nervoso Olha lá Que nem o bonitinho Mano Eu fico nervoso Ah Eu fico nervoso Ah encostei no muro Sorte que ele não chamou Cara Tem hora que o personagem Faz um zigue-zague Velho Vai entender Mano Que coisa de doido Será que essa K aqui Vai Não vai sim Vai sim 4 AK 45 né Trouxe 4 Vai ser a quinta 5 AK 47 Sem modificação Vai vendo O bom O bom É isso que eu falo O pessoal pergunta Compensa fazer arena Até certo ponto Né Olha de novo Cara Sorte que ela não tá chamando Os zumbis encostando ali Viu Não sei Não sei que milagre é esse Tá galera Você vira Ele Ele trava Mano Ai que raio Vamos lá Beleza É isso que tá nervoso É isso que tá nervoso Vamos lá Será que essa AK 47 Vai Vai aguentar Vem Vou aguentar Eu pego outra arma Aqui das mensagens Porém minha roupa Vai quebrar Se eu pegar Aqui das mensagens 5 AKs 47 Hein velho Sem modificações Beleza Para lembrar Que você pode estar Utilizando a Glock Ali de início Né Para estar economizando Um pouco dessas armas Caraca Tá com mil de vida Ainda velho Ô Lucy 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 Calma Calma Não criamos cânico Vai ter trazido a shot Que eu não disparo Propagado Eita Pega Que a coisa vai ficar séria Aqui hein Que mil da glória Minha capa 47 vai acabar E vai vir aquele monte De zumbi Para cima de mim Ai que pega Velho Ferrou Eu com o pratinho De cenoura na mão Vai vendo Galera Vai vendo Vai vendo Eu tenho que ser rápido Aqui na mudança Eu vou pegar BSS Então Ai não 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 Carambolas Ferrou Chamou a zumbizada Agora ferrou Galera Ai Nossa Velho Nossa Se minha roupa Não quebrar Aqui agora Eita Nois Senhor da glória Nossa Beleza Utilizei a VSS Aqui Agora mano Não posso Deixar de jeito Nenhum Que deu Olha o personagem Dando sozinho Socorro Senhor Socorro 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 Caraca Velho Não faz isso não Mano Só de que eu troquei Pra VSS Tá Então Traga 5 AKs 47 Tá Traga 5 Deixa eu colocar Aqui pra correr Mano O personagem Tá travando demais Aqui galera Você não tem ideia Mano Do que eu tô passando Aqui velho Não Vocês tão vendo Olha lá Tirou Vocês tão vendo Né velho Vou falar Mano Eu só não paro Com o game Porque eu gosto Do game Tá Mas esse Esse erro Aqui Seria um dos motivos Pra eu parar Tá Hoje Se me perguntasse Dark O que faria O que Te faria Desistir do jogo Fazer você parar Com esse game Isso Esse erro Tá Esse erro Aqui é horrível Fazer Bunker Protocolo ativado Wall trick Esse negócio Esse Zeus É nubada É nubada Olha aí Então fizemos Eliminação Aqui Mas caraca No finalzinho Agora Foi complicado Tá Achei desnecessário Beleza Vamos pegar tudo É isso mesmo Então tem que Completar Tudo E você consegue Redefinir Beleza Olha aí Vou utilizar 25 moedas Aqui agora E olha aí Eu consigo fazer O evento Novamente Pegar mais 50 Marcas da excelência E pegar aqui também Arquivos De projetos raros Também Novamente Beleza Eu atualizei aqui Pra mostrar pra vocês E vai ser a última vez Que eu vou atualizar Eu vou fazer esse evento Aqui de novo Pra pegar mais marcas Da excelência E ficar com a quantidade Significativa ali Beleza Galera Agradeço mesmo Sua presença E audiência Aqui até agora Tá Se você deixou Pra assistir depois Também aí O vídeo Pois ele ficou muito longo Cara Tamo junto Brigadão Considere deixar o likezão Antes de sair do vídeo Grande abraço E fui Sucesso galera Tchau Tchau